E vou mostrar pra vocês porque que eu chamo esse carregador de 4 em 1. Carrega bateria de moto, bateria automotiva, bateria de caminhão, bateria de cadeira de roda e também tem o modo de reparo. Pessoal, nós vamos testar o carregador com várias baterias, com várias configurações, mas primeiro vamos começar fazendo o teste de uma bateria automotiva. Pessoal, o uso dele é bem simples, já que ele é um carregador inteligente, automático, certo? Então, o que a gente faz primeiro é conectar os terminais da bateria, certo? Então você vai identificar na bateria o positivo e o negativo, tem o sinal de menos aqui. Não pode trocar e embora se você trocar ele tenha inversão de polaridade, certo? Conectou na bateria, ele já acende o painel. Aqui a tensão que a gente tem lá na bateria e aqui a opção, a gente vai selecionar a opção de carga, certo? Então, conectou na bateria, se a bateria tiver tudo certo, ele já vai mostrar a tensão. A gente vai apertando aqui no botão e vai selecionar a opção de carga que a gente quer. Que no caso aqui, pessoal, bateria de carro, bateria AGM, bateria de moto e aqui o modo de reparo, certo? Então vamos colocar aqui no modo de bateria de carro e vamos ligar o aparelho bivolt na alimentação. O carregador, mostrando aqui a tensão de carga, a corrente de carga que ele está mandando agora, 5.8 amperes, tá certo? Em 12 volts, então está aí. Se a gente quer mudar para o modo de reparo, a gente aperta uma vez, duas. Quando a gente põe no modo de carga para a bateria de moto, a gente tem uma corrente de carga mais baixa. Vamos ver, olha lá, 1,7 amperes, tá vendo? Então, muito show esse carregador, porque a gente tem essa opção. Você pode, inclusive, carregar a bateria de carro na opção de bateria de moto, que vai dar uma carga lenta e ótima na bateria. Vai demorar mais, mas vai ser bom. E aqui o modo de reparo, onde ele fica dando pulsos na bateria para ajudar a devolver a força para baterias fracas, certo? Então é um carregador totalmente automático. Vamos pôr no modo de carga aqui de novo. Quando você conecta para carregar, você pode se despreocupar porque ele vai fazer o controle de carga. Quando chegar na tensão máxima, ele entra em flutuação e mesmo que você esqueça o carregador ligado por um dia, dois dias, não tem problema nenhum, porque ele vai entrar automaticamente em flutuação e a bateria vai ficar ali com a carga completa até que você desliga o carregador, tá certo? Então é um aparelho muito show de bola, um aparelho muito legal, muito robusto, tá certo? Se você estiver precisando de um carregador de baterias e tiver em dúvida sobre qual comprar, você pode visitar a minha loja ou acessar o blog, tá certo? Para saber mais sobre os carregadores de bateria. Se você adquiriu o produto na minha loja, você tem direito a suporte para tirar suas dúvidas, ok? Vamos agora fazer o teste nele, as garras bem robustas, bem legal, um aparelho de ótima qualidade. E agora a gente vai lá na bancada testar nas baterias de moto. Vamos ver o que mais que tem de opção nesse carregador aqui. Vamos fazer o teste aqui com uma bateriazinha de moto, pessoal. Então a gente primeiro liga aqui, essas baterias estão meio descarregadas, vamos ligar aqui para ver. Então ele mostra aí a tensão da bateria, você viu como a bateria está bem descarregada? Geralmente os carregadores já não conseguem dar carga em bateria com tensão baixa sim. Vamos ligar na tomada aqui e vamos ver se vai pegar a carga. Opa, vamos primeiro colocar na opção certa, né? Ó, vamos para a bateria de moto aqui, está vendo? Agora vamos ligar na tomada aqui. Ele primeiro dá uma resetada antes de começar e está aí, ó. Então ele conseguiu pegar a carga, está certo? Mesmo com a bateria bem descarregada, o que não é todos os carregadores que fazem, ok, pessoal? Se você estiver usando esse carregador e a bateria não pegar carga, eu também ensino um hack para quem compra os produtos lá na loja. Eu ensino algumas dicas de como usar esse carregador para ter mais eficiência para recondicionar a bateria e para também conseguir reativar a bateria que não estiver fazendo pegar carga, tá bom? Então, se a bateria não estiver querendo pegar carga, tem alguns truques que a gente pode usar para tentar, beleza? Então está aí a opção de bateria de moto, já pegou, está dando carga na bateria ali. Para mudar para o modo de reparo é a mesma coisa, ó. Certo? Então a gente usando com cuidado, a gente pode usar esse modo de pulso, de reparo, para devolver força para baterias, ok? Beleza, vamos desligar aqui da tomada, vamos encerrar o teste aqui com essa bateria. E agora, pessoal, vamos fazer o teste aqui, ó. Poderia ser duas baterias automotivas ou duas baterias de caminhão, certo? Ou duas baterias de cadeira de rodas. Então aqui as baterias estão conectadas em série, como dá para vocês verem, né? Então a gente liga o positivo no positivo, negativo no negativo, as baterias estão em 24 volts e o carregador já detectou, ó, 23 volts, né? Então as baterias estão descarregadas. E aí é a mesma coisa, a gente escolhe a opção bateria de carro, vamos colocar aqui na de moto. No caso aqui não são baterias de moto, são baterias de no-brake de 7 amperes. Mas pode ser bateria de 9 amperes ou bateria de 15 amperes, por exemplo, que vai ser ótimo para carregar com esse carregador com essa corrente de carga de 1,5 amperes, tá bom? Bateria de 15 amperes, 20, de 30, não importa. Aqui nós vamos ligar na tomada, na opção de bateria de moto. E ele está dando, ó, carga completa, tá vendo, ó, provavelmente por causa de uma delas com a tensão baixa. Ele identificou aqui bateria de 24 volts, ó, vamos colocar aqui no modo de pulso um pouquinho. Então está aí, ó, dando, ó, 24 volts, modo de reparo, pulsando na bateria que a gente está vendo a tensão da bateria, ok? Vamos sair aqui do modo de reparo. Ó, no modo de carro, ele já deu carga completa. Isso é a característica de bateria fraca, sulfatada, tá vendo, ó? Uma carga de bateria de moto não está carregando, ó, está dizendo que a bateria está com a carga completa. Então aí a gente, nesse caso, a gente deixa no modo de pulso por um tempo, quando a bateria está apresentando essa característica, que é sulfatada, né? Que é uma delas ali, está sulfatada. Então a gente pode colocar aí no modo de pulso por algumas horas para observar se a bateria melhora um pouco, ok, pessoal? Vamos desligar aqui agora. Colocou para carregar, pode ficar despreocupado. Deixa que o resto ele faz sozinho. Controle de carga até entrar no modo de flutuação, beleza? Se você estiver precisando de um desse, pode visitar a minha loja. Se tiver dúvida, acessa o blog, entre em contato pelo WhatsApp ou ofereça o suporte para o cliente da loja, tá bom? E é isso aí. Se você precisa de ajuda para aprender a cuidar bem das suas baterias, nós temos curso de manutenção e recondicionamento de baterias. Se você precisa de ajuda para escolher o carregador para as suas baterias, é só você acessar a descrição do vídeo. Se você tiver com vontade de aprender eletrônica do zero, a gente também tem curso, ok, pessoal? Então é só visitar, acessar a descrição do vídeo para saber mais sobre os nossos cursos e treinamentos. Então é isso aí, pessoal. Um carregador muito bom, se você está precisando de um carregador, você pode carregar a bateria no próprio carro, não precisa tirar a bateria do lugar para carregar, no carro ou na moto, certo? É só você conectar o carregador respeitando a polaridade e usar o carregador normalmente para fazer a carga da bateria do carro, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Obrigado.